Chegamos no rio, agora, vamos ver se nós chega até em uma lagoa aí, a pegar umas brutas aí. Mais a Patrícia, se não veio hoje, vou fazer a nossa tarefa, vamos lá, espantar as onças e o banho, né Patrícia? Patrícia, a Patrícia já tomou um banho na pinguela ali, olha gente como é que está de capivara aqui, olha, está lotado, espantar as onças, espanta a onça Patrícia, deu frio Patrícia, até que a água, a água está fria, né, mas ainda bem que não está muito quente, Mas, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a noite, vamos agradecer a Deus aí gente, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo o mal e todo o perigo, Que Deus também acampa os anjos ao redor de cada um de vocês, a pôr-se para nós, escrevendo, compartilhando, tem bastante porvinha mordendo, mosquitos borrachudos, vamos ver o que sai para nós na pondaria aí, o que Deus vai preparar para nós, muito obrigado a todos vocês que estão do outro lado da tela. Vai pegar quantos brutos, Patrícia? Três brutos. A Patrícia já estava querendo pegar os peixes, era no mergulho já, escorregou na pinguela ali, já tomou um banho, mas faz parte da pescaria, né Patrícia? Deus no comando, bora para a pesca. E lá gente, a lagoa dentro do brejão, aqui é chão, tá longe ainda, daqui a pouco nós chegamos lá. Já passou um ariranha ali, mas não deu tempo de gravar, já estava comendo peixe aí dentro do brejão. Olha o macagal do outro lado. Já chegamos aqui, tem uma lagoa aqui, uma vala aqui dentro do brejão, vamos ver se tem peixe aqui. Tem uns buracos aqui para apanhar isca, lá tem outro, lá na frente. Vai chamar brutos na capa, Patrícia? Opa! Eu vou subir mais para a riba um pouco ali, ó. Qualquer coisa, se você pegar a bruta, você dá um grito, Patrícia. Eu estou escutando os peixes batendo. Estou escutando os peixes batendo para esse lado aqui, ó. E tudo tem água. Olha aquele lá amassado lá do outro lado, lá tudo é anta e capivara, tá vendo? Fez um limpa. Vamos ver o que vai sair para nós aí, né? É. Saiu o sol, estava escondido atrás das nuvens. Apareceu o sol. Batendo o peixe, gente, tá? Para todo lado aqui dentro. Só não sei se vai pegar, né? Se não, vai pegar. Vamos ver. Vamos ver. É um trem fazendo um barulho lá dentro do mato, lá um bicho. Gente, peguei um aqui. Caiu aqui no meio desse mato aqui. Vamos ver se eu acho que... Olha lá. Ah, bruta. Me dá com o dedo, que essa aqui corta, hein? Olha aí, ó. Sendo um pacuzinho. Uma piranha, sei lá. Opa. Ó. Top, hein? Patrícia está pescando ali do lado. Saiu um bruto, Patrícia. Ó. Piranha. Olha lá, Patrícia. Quantos quilos? Dois quilos. Dois quilos. Pega mais. Olha que bonitinha. Aí, gente. Vamos ver o que vai sair mais aqui. Já saiu uma piranha. Tem um trem segurando aqui na isca. E está pesando, hein? Vamos ver o que vai ser, hein? Estou esperando a linha correr para me enfisgar. Pô, soltou. Mais uma aqui, gente. A piranha tem fisgada ligeira, porque senão ela vai embora. Nem deu tempo de eu filmar a fisgada. Aquela hora que eu falei que estava segurando... Ela achou uma água ali. Vamos ver se eu acho ela. Opa! Mais uma, mais uma. Aí, gente. Está vendo como é que a piranha é bruta? Aí, a outra ali. Eu tirei a isca. Filé da outra. Piranha come piranha, viu? Olha o dente. Peguei ela ali dentro. Caiu dentro da água ali. Aqui é tudo cheio de água. Mas tem que ter cuidado, hein? Para pegar ela dentro da água. Porque onde que ela batesse dentro dela aqui, ela arranca o dedo fora. Perigoso. Mais uma na ponta da linha, Patrícia. Ó. Bruta. Quantos quilos é essa? Cinco quilos. Aí. Cinco quilos. Está aumentando. Essa aqui já dá óleo, ó. Aí, gente. Está bruta. Já puxou outra, cortou a linha. Agora, eu vou buscar um anzol com um castor ali. Para poder... Poder pôr lá. E as traíras estão quietas por enquanto ainda, Patrícia? Por enquanto, nada. Daqui a pouco, ela chega, né? Uhum. Vamos ver. Vamos ver. Gente, acabei de perder um... Uma tabarana gigante aqui, gente. Veio por cima da água e escapou. Mais bruta, hein? Vamos ver se ela volta aí. Escapou de novo, gente. A tabarana. Eu falei para a Patrícia trazer a... A var de traíra. Que eu acho que vai ser mais fácil de eu pegar ela com a var de traíra. Tem um zolzinho que é muito pequeno. Não vai aguentar, não. Porque é uma tabarana muito grande. Bora sim, gente. Vamos ver se ela sai do enrosco. Com o varão de traíra aqui. A isca aqui, ó. Fez um. Ó, gente. Escapou de novo. Não consegui fisgar ela só com o braço só e filmando com o celular. Aí eu chamei a Patrícia para vir aqui para filmar. Para mim poder... Com o braço só não consigo. Ela é muito pesada para fisgar só com o braço. Aí também é a Patrícia para filmar. Fiz gaió aqui. Com força mesmo. Acompanha aí. Barulho. Vamos buscar outro anzol ali, gente. A piranha cortou a linha de novo. Cortou para a riba do castor. A beliceca não brota aqui. Olha isso. Sai do enrosco. Cortou a linha, gente. A piranha corta a linha toda hora. Essa barana não mortou mais, não. Quem sabe ela aparece, mas não sei lá. Acompanha aí. É isso aí, gente. Vamos mudando de ponta aí. Vamos sair daqui de dentro, que está chegando a noite. Vamos pescar lá para a riba. Perto do rancho. Porque aqui não dá para ficar muito a noite, não, né, Patrícia? A escada das onças, não é? É. Então, tem onça, Patrícia. Daqui a pouquinho, nós vamos continuar só no vídeo aí. Patrícia e a pindela de novo. Agora ela tirou até a bota para nadar. Na mão. Agora? Agora ficou esperto, hein? Não quis mergulhar, não. Pela hora, bebeu só uns dois litros de água, não, Patrícia? Não precisou nem tomar água na pesca. Não deu nada, não precisa nada mais do que um peixe. Vamos que vamos aí. Olha aí, gente. Acabamos de chegar aqui no nosso rancho de bambu. Agora, vamos pescar aqui embaixo no rio. Que fica mais fácil para nós. Na hora que nós for para casa. Olha. Aí está o nosso latão de ceba. Está a nossa mesa. Aí, gente. Vamos ver. São as bocudas aqui para nós. Está pescando por aqui, perto da ceba. Patrícia já vai chamar uma traíra na capa ali. É, gente. Chegou a noite. Está chegando a noite, ó. Vamos ver o que vai sair para nós mais aí. Mais. Está quieto por enquanto. Perna longa já está saindo bastante. É isso aí, gente. Já que os peixes não estão querendo comer, mas nós estamos, né, Patrícia? Espanta a onça, Patrícia. Aí, gente. Comeu um pãozinho aqui, ó. Para poder, nós. Vê se parecem as bocudas aí. Está esfriando bastante. Eu acho que as traíras não estão querendo comer muito, né, Patrícia? Mas nós estamos. Aí. Vamos que vamos. Pescaria é assim mesmo. Eita, filho. Pegou ali? No canto ali? É. Rapaz. Olha assim. Bonito, hein? Olha a cor dele. Bem amarelinho. Isso aí. Vamos pescar mais. Finalizando mal o vídeo aí. Graças a Deus foi boa a pescaria. Saiu umas bruta na ponta da linha aí. Fique-se todo com Deus. Muito obrigado aí a todos aí. Hoje os peixes não saíram muito, mas... Mas está valendo aí, ó. Patrícia salvou a pescaria com uma bruta na ponta da linha e um banho. É isso aí. Fique-se todo com Deus. E até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus Cristo. Valeu. T row, know. T toa é o próximo vídeo. T tramos, né? 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 T tramos. T tramos, né?